Douglas Barbosa ou Batata Show? Boa Batata! Tudo bom? Tranquilidade? E aí, Batata? Como estamos, hein? Gostei da sua voz, hein? Olha a voz do cara! Gostei! Bom dia, Vietnã! Isso não tem de ser rock'n'roll! Vamos lá, isso aqui do Gata T. Quem do chat sabe de onde é isso? Qual filme que é? Super Xuxa contra o Baixo Astral, Bom Dia, Vietnã ou Cidadão Kane? Manda aí, rapaz! Boa Batata! Chegou também muito aceso! Chegou já querendo... O Ranieri ficou intimidado! Já começo a votar pro Ranieri! É isso aí... Pera, pera, pera! Não, não, pera, pera! Palhaçou, palhaçou! Deixa eu dizer uma coisa pra vocês! Na imagem da TV! Você já assistiu as lutas de MMA? O quê? Já assistiu as lutas de MMA? Já, já! Já assistiu! O que que acontece? Vem lá, o cara vai entrar no rim... É, tem o... E o cara faz lá uma coisa toda pra intimidar! Vai na frente da câmera e começa a querer dar um soco... Não é? Ele dá uma intimidada! É o Crash Talk, ó! Quando ele foi apresentado, ele foi pra cima, velho! Tá mostrando pra que veio! Tá mostrando pra que veio! É isso! Entendeu como é que você... Posso ir embora mais cedo? Não, porque tem... Deixa eu ver, Tio, se tem palha-news aqui... Tem palha-news! O seu quadro era de quanto tempo? Era seis minutos! E ficou no ar seis minutos e meio, Domênico! Não é pra qualquer um! Cinquenta segundinhos a mais que o Mionzela me deixou! Aliás, vamos começar nessa, então? Senhoras e senhores, mano! Chegamos, neném! Vamos aqui agora mudar o mundo no Legendários, mano! Xablé! Não, mas calma aí! Pera aí, calma aí! Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Pera aí, meteu o mapa! Pera só um minuto! Pera só um minuto! Mas como ele que escolhe aqui os... Quem vai escolher? Não tem uma regra! Cada um escolhe um! Pera aí, você vem aqui e não... Cada um escolhe um! Essa é a regra! Ele escolheu o Marcos Mion e ele meteu o dele! Ranieri que se vira e imite o Marcos Mion também! Tem que fazer o Marcos Mion? É! Cada um escolhe o seu! Não, faz! Depois você escolhe o seu e vai pra cima dele! Não, eu acho que é melhor assim! É que o Marcos Mion é o que eu nunca imitei! É o melhor de cada um! Depois você joga contra ele! Não, é o melhor de cada um! Você conseguiu imitar? Ele pega o melhor dele e o melhor do outro? É o melhor de um contra o melhor do outro! Deixa eu criar a regra! Pera aí, só cria a regra! Vai lá, vai lá, vai lá! É o melhor de cada um! Isso! O Zé Tosco aqui... Não, não, Batata! Batata! Que isso! Que isso, palhaço! Fala lá, o palhaço! É! Tá se perfazendo, palhaço! O Batata! O Batata! Não faz esse cara que ele não é desse programa! Fala lá! É, outra rádio! Não pode, então! Não pode! Deixa fazer! Fala as regras! Não pode! Que faz regras, palhacinho! É o melhor de cada um! Esse aí ele já fez o Marcos Mion! Queimou! Queimou! Queimou essa... Agora é você que faz o seu melhor! Não, eu não vou fazer o melhor, vou aguardar pro final! É! Eu vou fazer um dos melhores! Ele escolhe o que ele quer! Ele escolhe o que ele quer! Esse é o primeiro embate! Vamos lá! Primeiro embate! Ele fez o Mion! Você, Ranieri, por favor! Vamos lá! Deixa eu ver aqui na minha lista de imitações! Isso! Vai! Eu acho que eu vou imitar o Alexandre Frota! A Frota? Essa é nova! Ele é nova! Ele é nova! Olha a Frota! Nunca fez uma! Nunca jamais feita essa imitação! Vamos lá! Pode ser? Frota! E aí? E aí? Essa me intimidou, hein? Só me enroque! Essa me intimidou, cara! Pô, demais aí, entendeu? Pô! Sabe qual que é o negócio? Não pode falar nesse horário! Não, cenoura, você não pode imitar na sequência! Não pode não, pô! Porque você humilha! Demais! Aí já vira humilhação! Mas eu iria no Frota do Ranieri, que é o mais original! Isso é muito parecido! É! É verdade! E aí? 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 Demais! E aí? E aí? Demais! 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 Qual o negócio? Qual o negócio? E aí? Cheio, né? Cheio! Oh! E o Reus do céu! Vamos lá! Vai! Mandioca! Então essa já foi a primeira! Mandioca agora! Eu posso mandar o meu melhor? Batata! Ei, posso mandar o meu melhor? Posso? Posso? Eu me remexo muito, eu me remexo muito aqui na Energia 97! Agora eu quero ver, Ranieri, vem pra cima, irmão! Vamos lá, porrada! Beleza! Então eu vou imitar... Você trouxe o quê? O Miguelito hoje? Miguelito! Você vai imitar o Chaves? Eu tô chorando! O pior que eu tô chorando! Bateu bem na hora a alergia, acho que foi o nervosismo do duelo aqui! Mas eu vou imitar, então, o Choro do Kiko! Choro do Kiko? Isso já é muito difícil! Mas isso nunca ouvi alguém fazer! Isso é muito difícil! Só o Choro? Vai! Só o Choro! Deixa eu ver! Olha, difícil! Pera lá, pera lá! Ainda não vou passar, ainda não vou passar! Agora eu vou imitar... Outro? Outro, outro Choro! Vai! Que é o do Seu Madruga! Como é que é o Seu Madruga? Esse nunca fizeram! Olha só, eu vou dizer uma pra você! Pode fazer dois na sequência? Pode! Na regra pode fazer dois na sequência? Não podia, mas agora vai poder! Tem que ser o mesmo universo! O mesmo universo? O mesmo universo! Como assim mesmo universo? O universo Chaves! Você não pode fazer Chaves e depois fazer o Marlon Brando! Tem que fazer tudo na sequência assim! Não pode ser Miguelito e Chaves! Ah, entendi! Deixa eu falar, Batata! Como é que é? Deixa eu ver, então! Ah, puxa vida! Miscar, música, Mickey Mouse! Eu quero falar com você, Jair! Ah, puxa vida! Nossa, o Pateta tá aqui também! E o João Bafo de Onça! Bela, você é feliz aqui comigo! A Jair, Mademoiselle, Mademoiselle, a Disney inteira! Chuchu! É! Nossa! A Disney inteira! Nossa, velho! A Disney inteira! Eu queria ir embora! Pra não passar essa vergonha! Mas não! A Disney inteira, palhaçó! Ah, o Ranieri vai conseguir! Eu não queria nem ter vindo hoje! Mas não! Pra mim embaixo tá igual pra igual! Eu trouxe coisas inéditas aqui hoje! É, ou esses choros aí! Coisas inéditas! É que eu fui pela foto, quando me mostraram, falaram, não, é esse cara que vai vir aí! Eu falei, não, é muito estranho, ele não vai conseguir! O Pratosco! É, ele não vai conseguir! Olha, mas a gente tem que fazer uma enquete! Coloca lá a enquete em algum lugar, no Instagram! Quem é o melhor? No Instagram! No Instagram! Não produziram! Não produziram! Agora já deu! Coloca essa porra aí! Não dá! Agora deu! Então vamos pro telefone! Não, vamos pro telefone! Já que vocês demoraram! Alô! Alô! Vamos mudar! Eu vou inovar! É, Marcos Roberto, tudo bem? Marcos Roberto, tudo bem? Você tá ouvindo o embate aqui dos dois, né? O Batata versus Ranieri, Ranieri versus Batata, você tá ouvindo? Tô ouvindo! E aí, o que você achou? Quem é o melhor aqui? Cara, sem sombra de dúvida, o Ranieri é muito melhor! Ranieri! Primeiro voto de Ranieri! Você não está imparcial! Eu tô me imitando aí, pô! Tchau! Valeu! 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 Vamos pro próximo, mais um! Vamos tentar mais um! Vamos ver! Alô! Alô! Melhor de três! Melhor de três! Quem é? Aqui é o Augusto de Guarulhos! Ô, Augusto, tudo bom? Tudo bom! Uma honra estar falando com vocês! Olha, é Plocos, hein? Plocos! Muito bem! Não é o sorvete! Não é o sorvete! Não é o sorvete! Mas ele quis falar! Não é essa! Mas e aí, rapaz? Imitação aqui, essa guerra aqui, como é que ficou aqui? É o Batata ou Ranieri ou Ranieri ou Batata? Qual que ganhou? Cara, os dois são muito de instintos, tem boas imitações aí, mas eu vou de Ranieri, hein, mano? Ranieri! Parece que é barbelado, isso aí tá comprado! Parece que é barbelado! Tá comprado! Isso aí está comprado! Ranieri subornou a audiência! A regra é claro! Calma, Batata! Não vai sair trobado! Calma, Batata! Obrigado, obrigado! Obrigado, abraço! O jogo pode virar! O jogo pode virar! Agora... Não, tem dois votos, esse aqui já foi... Esse round... Mas dá pra virar, dá pra virar! Round e Ranieri! Vamos lá, próximo agora! A melhor imitação que você tem! Vamos lá, Batata! Quer começar ou quer que eu comece? O Ranieri, mano! O cara ganhou confiança! O cara ganhou confiança! Vai tu primeiro, Ranieri! Então vamos lá! Vai, qual, Ranieri? Eu vou imitar uma que já é uma clássica aqui no Mordi... Todo mundo pede, assim... Quando encontrou na rua, falam... Pô, pede pro Ranieri fazer aquela imitação, que é do Gugu! Ah, Gugu? Com trilha, hein? Gugu! Com trilha, vai ter! Não tem nem vergonha! Um, dois, três e... Vai! Ponto para as mulheres! Olha! Tá realmente surpreendeu, cara! Essa aí até que vai! Calma, Batata! Não fica assim! Calma, não, não! Não se desespera! Eu tô começando a... Intimidado, assim! Tô ficando intimidado... Não, não, mas não! Você transpira, Batata! Tem boa! Eu sei! Tem recurso, Batata! Não, mas será que eu vou ter que ir nessa? Nessa linha, de repente? Pode ir! Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui... É, se eu tô fazendo aqui... Você sabe fazer o Silvio também, que eu sei! Já faz! Já faz! Já faz do bairro! Pode entrar! Oi! 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 Aí, ó! Meu Deus! Tá aqui, é o bairro! Você sabe fazer o marinheiro, papai? Cobre as coxinhas, Oliveto Safado, do Bruno Estadio Olhando, papai do Sailor, man! Ah, ah! Salsicha! Shubi-tubi-drum! Tá limpo! Todos os personagens do Orlando Drummond! Na história de hoje, aprendemos que o Ranieri está esculhambando o Batata aqui na Energia 97, mas os ouvintes são comprados! He-man! Não, eu vou dizer... Posso dar o meu opinião? Claro! Muito bom! Não, eu não queria! Eu não queria, juro! Eu não queria, mas... Por favor, palhaço! O Ranieri é muito fraco! Vamos sair desse chefe! Não, mas... Deixa eu dar a minha opinião! Deixa eu dar a minha opinião! Deixa eu dar a minha opinião! Você é muito bom! Genial, eu diria! Proficiça! Obrigado, pô! Mas estraga quando você perde o controle! O que tá estragando é isso! Não, na minha dica de profissional, quando você se solta, perde o comissão, aquela coisa, vem e vocês perdem o... Mas... É aí que eu acho que você pode dar! Menos é mais! Vamos lá! Agora eu vou pros ouvintes! Se o Ranieri ganhar agora... Acabou! Tá indo bem, Batata! A chance do Batata é o empate agora! Alô! Alô, Dudu! Quem fala? Edson Paiva! Edson Paiva! Edson, quem ganhou neste segundo embate? Batata! 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 In your face! In your face, man! Obrigado! Calma, calma! 1 a 0! É a melhor de 3 também aqui! Estou reduzindo o zero! Calma, calma! Calma! Alô, alô! Oi, quem é? É o Diego das Camisas, doutor! Ô, Diego, tudo bem, Diego? Tranquilo? Tão saudades de vocês! Tão pau neles aí de Itaçone, Francisco, Cuoco, Domênico! Aí isso vai ficar... Não, não, não! Não é comigo! 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 Faz a sua parte aí, Diego! Se eu fosse nessa disputa, eu ganho! Vamos lá! Ô, Broxinha! Vai! Fala! Fala de você também, viu? Vamos lá! Quem ganhou? Quem ganhou? É, lógico que é o Rani! Empatou, 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 empate, empate, empate! Calma, vamos agora ao voto que vai decidir o segundo round! Segundo round que vai decidir agora! É o Batata! É o Batata! Todo mundo sabe! Calma, Marias, calma! Calma, meu povo! Quem é? Bom dia! Bom dia, Daniel do Sobernardo! Ô, Daniel, tudo bom? Tudo bom! Flocos é o melhor, hein? Flocos é o melhor, hein? Você tem um bom gosto apurado! Mas e aí, cara, na imitação, quem ganhou aqui agora, neste segundo round? Rodô, o Batata vai ter que remar muito, remar muito, porque o Ranieri é o cara! Quem serve, não quem serve! A família tá ligando? O que tá acontecendo, cara? Obrigado, um abraço! Olha só, então... Batata parece que... Parece que dançou, né? Eu falei, é a voz do controle! É a empolgação, né, cara? É, é! É quando eu saio do controle, quando eu tô de boa aqui falando... Batolini, falhando sua voz, você é desprezível! Mas quando eu venho o Tais... Eu acho que o ouvinte assusta! Eu acho que o pessoal que tá ouvindo, ele não tá preparado pra... Alô, galera! Eu acho que não rola, estourei o ouvido de muita gente, os motoristas tão tristes... Deixa eu fazer um pedido, por favor! Por favor, por favor! Vai lá! Imitem de novo o Alexandre Frota, vocês dois ao mesmo tempo! Demais, e aí, meu irmão? E aí, Ranieri? E aí? Vamos lá, e aí? E aí? E aí? Qual é o negócio? E aí? O negócio qual é? E aí? Demais! E aí? Demais, meu irmão! E aí? Demais! E aí? Demais, meu irmão! Chega, 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 chega! É muito talento envolvido aqui! Vou imitar o Faustão, você imitou o Faustão? Opa, Faustão! Essa fera aí, meu! Eita, meu! Olha aí, super grande exemplo de dignidade, Ranieri, com a camisa do Bacurau, meu! Eita, olha aí, meu! Ô, ô, Batata, eu vou dizer pra você, é claro que isso aqui é uma grande brincadeira, você é um profissional, e aliás... Surreal! As imitações que você faz são sensacionais, né? Obrigado, cara! Eu vou falar pra você! Você é muito talentoso! Eu tenho algumas coisas que você faz aí que é muito bom, cara! Muito bom! Algumas que você fez aqui, eu nunca tinha ouvido! Legal! Juro pra vocês, tu foi um sério! Ele trouxe a Disney toda! Cara, é impressionante! Parabéns pelo teu talento, viu, cara? Como é que faz a pessoa que quer te contratar, Batata? Como é que faz? Obrigado! Então, é o seguinte, galera! Vocês entrem no meu Instagram, arroba Batata Shows, Batata Show com S no final, manda um direct, lá tem todas as informações pra me contratar pra show, palestras, Eu também tô lançando agora um curso de imitação, que eu acho que vou ter que chamar o Ranieri pra me ajudar a dar essas aulas, né? Boa! E no YouTube, The Douglas Barbosa Show! Lá é o meu canal oficial, The Douglas Barbosa Show! Então, você que está ouvindo, você que está assistindo, entra, César, e me ajuda a vencer o algoritmo com muito amor! Muito obrigado, galera! O Batata é o Douglas Barbosa, né? O humorista Douglas Barbosa! Tem como ensinar a imitação? Algumas tem, cara! Algumas tem, sim! É mesmo? Claro, claro! Porque tem algumas que são meio sem sucomum, assim, tal! Mas mesmo que o cara não tenha a menor, sei lá, não sei! Capacidade e tal! Não, tem umas que vêm! Eu acho que todo mundo brinca de imitar naturalmente, né? Tipo, quando você está contando uma história, nem que você não faça o timbre próximo, você faz um negócio meio... E aí, eu cheguei lá e tal, então, por exemplo... Aí dá uma... É, por exemplo, o Pato Donald é uma que qualquer pessoa consegue fazer, porque não envolve garganta. É bochecha aqui, ó! Então, se você fizer esse som, você faz o som. Nossa! Você, você, palhacinho, som... Eu não vou passar essa vergonha, Batata! Tá louco! Aí, ó! Ó o Bernardo, ó! Já tá meio o caminhão dado, né? O Bernardo é o Pato Donald engasgado. O mesmo esquema. Dá, dá, dá! O Barney também. O meu na boca. O Renato Montes mandou um superchat pra gente, né? Ele pediu pro Ranieri fazer o Mickey e o Batata, o Pablo Vittar. Vai, ô! Nossa! Mickey! Você sabe o que eu falo? Mickey, Rani! É que eu tô com a garganta ruim, porque eu não quis revelar antes do duelo, pra não falar que eu tava, né... Me tendo um ligué. Mas pior que eu tô há uma semana já com a garganta zoada. Aham! Ei, Plutão! Seu amor me pegou! E o quê? Ai, meninas superpoderosas! Seu amor me pegou! Vem lá, Mers! Vamos lá, vai! Faz o Mickey Mouse, irmão! Ou eu vou comprar você, porque eu sou dono de tudo da Marvel. Eu sou um grande magnata dos conglomerados. Nossa, Mickey louco! Mickey, não! O Mickey é com K9, né? K2! Quando eu te perguntar se você já fez dublagem, não? Faço muita voz original. Dublagem eu fiz algumas bem pouquinhas. Não, mas voz original sim. A cena é legal, hein? É, pra dublagem, né? Você pôr voz em desenho, essa... Pô! Então, voz original é aquele processo quando você grava a voz primeiro e a animação é feita em cima. Então, eu fiz algumas. Eu fiz Zico, Beat Zip do Disney Channel. Que é uma animação brasileira que foi indicada ao Emmy International, inclusive. Que eu faço o Tchucu lá. Ele... Meus Tchuculícias! Meus gatinhos! A língua do gato é áspera. E faz um carinho... E recentemente eu fiz também o incrível Circo do Bipo. Que tem no elenco Niso Neto. Direção da Melissa Garcia. Que eu faço o Coelhinho Johnny. Que basicamente é um coelho bêbado, politicamente incorreto. Ele fala assim... Rapaz, eu não aguento não. Por que eu acordei tão cedo? E tô passando mal. Me dá um negócio pra minha cabeça. Só que é um coelhinho fofinho. Você imagina que falado é assim. Mas ele fala tudo assim, meio assim. Fiz o Gigablaster, que eu fiz o Sapo Max. É um sapo meio assim, que ele fala com ódio das coisas. Doutor Cara de Pudim, Homem Tamanduá. Várias animações assim, nacionais eu fiz. Mas dublagem é uma coisa que eu pretendo começar. Mas aí tem que estudar mais. Tem que... Dodô. Tem que entrar no esquema. É claro. Conheci o Batata no palco, mano. Ele arrebenta. Não, mas ele aqui já arrebenta. Obrigado. É absurdo, é absurdo. Batata, obrigado, viu, cara? Pô, valeu. A última imitação agora, Batata. Como é que é o Emílio Surita? Ah lá, Chuchu, não dá. O gordão quer se perfazer. O palhaço falou. Tem que ir pelas beiradas. Ruim. Mimita aí, vai. Vai, Ranieri. Você não é o bom. Faz aí, vai. Já ganhei o doendo. Faz aí, chupeta. Agora só pagando. Vai lá. Ô, chupetinha. Faz aí, Ranieri. Vai. Vai lá. Cinema Nacional. Ruim. Ruim. Legal, legal. Ruim demais. Muito bom. Douglas, muito obrigado. Sensacional. Sensacional. Mais uma vez, deixa como é que é o contato. Arroba Batata Shows no Instagram. Batata Show com S no final. E no YouTube, The Douglas Barbosa Show. Só vem. Yes. Você nunca teve amigo assim. Tchau. Palhaço, minha vida não perdeu o controle, palhaço. Palhaço, você vai dar nota 10 agora. Vai dar 9,5 agora. Vamos legal. Isso aí do esporte. E a sopa. Ele se abre.